Salve, galera! Beleza? Ralph Gaminari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. Galera, hoje eu tô aqui com o Thiago. E aí? Então, galera, eu tô pensando em pegar aqui esse Megalodon e tentar tomar o que eu falei no vídeo passado, que é o Duncleosteus. Duncleosteus forma muito, mas muito ódio. Então, eu vou tentar aqui fazer uma escuba. Eu já peguei até um pouquinho de polímero ali. Tomar que eu não tenho estragado já tudo. Que eu dei uma enrolada aqui pra começar. Então, deixa eu ver aqui na minha base. As quadradinhas tudo igual aqui. Tem vezes que eu penso que a trepa é minha base. Dá uma bagunçada aqui, tá, galera? Não liga não com a bagunça. Vamos dar uma olhada aqui. É o machope de fora, não é esse de dentro, não. Você vê como tá bagunçada a coisa aqui. Deixa eu pegar esse machope que eu vou botar... Ah, entendi, porque eu deixei ele aqui fora. O bicho tá pesadaço. Deixa eu pegar aqui, polímero. Não sei quantos vão. É um cento e pouquinho aqui. Vamos ver se dá pra fazer já. Já tinha umas coisas na Fabricator. Acho que só vai faltar o polímero mesmo. Deixa eu ligar ela aqui. É, ó. Começa pela calça, que é a mais cara. A calça é mais cara, galera, porque ela protege você do frio dentro d'água, tá? Sem a calça você tem muito frio. Aí tem gente que pega só o peito aqui, o pé de pato. E acha que já tá na Disney, mas não é assim não. É bom ir com a calça porque ela vai te proteger do frio. Lógico que se você quiser levar um quilo de carne aí pra ficar de boa lá, pode levar. E mesmo assim, a calça comum ainda eu vou ter um pouco de frio. Principalmente é bom você levar uma BPzinha aí, que você consegue nas cavernas e em drops, esses lugares assim. No caso, acho que drop na caverna, acho que não dropa não. Talvez só o drop do fundo do mar. Não tenho certeza, galera. Pé de pato. Esse óculos aqui, ele serve, acho que só pra também achar os drops dentro d'água. Não sei se ele tem outro, porém. Mas de qualquer forma, ele dá um pouquinho de isolamento. Então acho que eu vou levar ele também pra garantir como eu não tenho uma calça muito boa. Caso você tenha uma calça boa aí, não tem necessidade de levar o óculos, tá? Então, beleza. Terminamos aqui a nossa escobinha. Vou mostrar pra vocês o style aqui. Deixa eu... Vou colocar o peito, que no momento que você coloca ele, já começa a gastar. Ah, vou colocar aqui. Acho que eu vou colocar luva mesmo de peso, porque a luva, como não tem desculpa, né? Eu posso usar. Vem, galera. O rock nadador. Então, beleza. E aí, Thiago, como é que tá seu megalodon? Tá pegando a carne aqui. Beleza. O Thiago tá domando um megalodon aqui pra ajudar a gente. Que a gente não sabe o que vai achar lá no fundo d'água, é complicado ir com uma pessoa só, né? Esse megalodon aqui é um encheio de vida, velho. Pelo menos se acontecer alguma coisa, eu tenho tempo de reação. E deu a impressão que ele aumentou um pouco a velocidade, que eu lembro que o megalodon era mais lento. Eu não tenho certeza disso. Alguém sabe de alguma coisa, hein? Não. É estranho. Acho que é a impressão minha mesmo. Ó, já ia de cara no maquinidade. Complicado quando você tá olhando em cima. Ó, tem mais um megalodon aqui. 80 fêmea. Bem não olha ali. E um level 5, macho. É com essa fêmea que é interessante pra você chegar. Verdade. Melhor do que essa que eu tô. Que é fêmea, né? A gente pode fazer mais uma coisa na água, vai ter mate-bust. Dá uma padinha aqui, nossa. Vai dar um... Onde você tá mais no céu? Ahn... Pra frente da... Da base. Frente da base. Acho que eu vou andar em primeira pessoa, porque... Dá pra enxergar melhor, cara. Vai dar um... Tá pra... A tela toda. Caraca, olha o que tem aqui. Tem uma... Um Bacilosaurus. Só que se eu dou um tapa nele ali... A casa cai. Porque todas aquelas mantinhas vão me atacar. As mantinhas são aquelas raias ali, tá, galera? Do lado do... Do Bacilo. Estranho esse Bacilo ficar no fundo, assim. 80 fêmea tá onde? Tá no... Naquele olhuzinho que tem perto da base. Não sei se você já viu. Ai. O cara é um chato aqui brigando comigo. 45. Eu não lembro se é difícil achar que na ilha é o Ducle Os Teus. Tomara que não muito. Cara, o fundo do mar é coisa de louco, velho. Teve uma época que já era difícil. Aí eles pegaram e falaram... Ah, vamos play hard a mais. Botou um monte... Olha, eu tô sem estamina. Essa mesma Galadona dura muito não. Eu tô acostumado com outros... Bichos aquáticos aí. Eu trouxe também, galera, algumas... Alguns Jino Gates. Pra caso eu precise trancar com o nosso Ducle Os Teus. A gente consiga fazer isso. Eu não tenho certeza se dá certo. Se ele passa no Dino Gate. Eu acho que passa sim. Mas dá pra colocar. Caraca, mais uma? Ou é a mesma? É a mesma? Acho que é a mesma. Achei que é Megalodon aqui. O Megalodon, ele é chato. Ele é agra de muito longe. Ele fica te seguindo, cara. Tô chegando. Por enquanto eu não vi nada ainda. Cadê você? Tô a pé. Você tá aqui em mar aberto, né? Não, tô a pé. Esse aqui é o seu. É, esse aqui é o seu. Ah, tá. Então tá aqui perto. Nossa, tinha um Coel nele. Pensou que era uma mantinha, tá, cara? Ó, tem bastante hora aqui do lado da base. Dá pra gente viver só disso, velho. Uh. Caraca, tem aquele Dario aí, velho. Tá morto. Já matei. Ah, tá. Que susto, velho. Tô brincando. Tô passando no meio do bicho. Beleza, galera. Vou dar um cortezinho aí por enquanto que o Thiago doma o mega lodão dele. Já volto aí. Beleza, galera. O Thiago já tá aqui com a cela. E anoiteceu. Então eu dei um gaminha aqui pra vocês conseguirem enxergar. Senão vocês não vão enxergar nada. Deixa eu ver se eu consigo tirar o óculos sem ficar com frio. Aqui, vocês conseguem enxergar mais. Acho que deu. Vamos pra cá, Thiago. Acho que vamos pra esse lado aqui. Deixa eu ver. É. O máximo que a gente pode ir pra esse lado é até o gelo, né? Mas, costumamente, essa região aqui pra baixo, como é perto da caverna, às vezes até tem algum aqui. Então, cuidado, cara. Porque aqui é complicado, debaixo d'água. Ó, mais um mega lodão. Cara, é muito mega lodão, velho. Tipo, eles são chatos, eles agam de longe. Bom, tá tudo nível baixo, então tá fácil de matar. Filhinha 10. E aqui tem guia elétrica. Ó, tá com... Neblina? Eu não falei que eles agam de longe, olha isso. Tá com Neblina, por acaso. Nossa, pegou um level baixo, mas bate quase igual a mão, a mesma coisa que o meu. Peguei um level quinto. Caraca. Ó, pôr um milizinho aqui, né? O bicho bate pra caramba. Pensei que tipo, se eu ia bater esse esse aí, hein? Ó, vem pra cá. Você tá aí, hein? Tô, tô. Ó, vai fazer com os Anglers ali. Ó, passa longe dessas... Tem guia elétrica aí, porque esse bicho aí é... Lazarenha. Não, dando caramba, velho. Aqui tem que olhar pra todo lado, galera, porque o negócio é... Tenso. Numcrosteus, costumamente... Costumamente, ele fica um pouco mais no fundo, assim. Vai ser muito... Ó, já tem um ali, ó. Ó, dois numcrosteus, galera. Nível 15, macho. Nível 15, fêmea. Então, beleza. Você vai pegar um também, Thiago? Aham. Beleza, então. Ó, tô sem... Nossa, tá frio aqui. Ó, com óculos, viu, galera? Aqui peguei óculos. Passou o frio. Eu tô com a estamina bugada. Acho que eu tenho que sair e voltar pro meu dino. Deixa eu ver se ela volta. É, isso mesmo. Se você sair e volta, às vezes, porque a estamina poderia ficar bugada. Será que eu monto uma trapzinha aqui? Porque o problema é que tem muita coisa aqui, né? Eu quero deixar a trap fixe, só que tem muito spawn. Ah, eu acho que de no gate não tira spawn não, né? Ou tira? Não sei. Eu acho que não. Vou botar aqui. Caraca, é ruim construir... Ó, dá uma olhada aí pra ver se não vem nenhum bicho local. Tô vigiando. Acho que eu vou ter que dar um corte porque eu esqueci o... Eu esqueci as portas. Tá, mas antes de eu dar o corte, tem que ver se o Magal não passa. Tem um... Pra isso. Pra isso, eu salto. Nossa, ele bate forte. Vou cuidar com a vida do seu bicho aí. O que é isso, cara? Quarenta? Nossa, ele bate isso. Metade da vida. É melhor sair. Esse usão aqui... Sacaninhou, hein? Ó, mas acho que tá morrendo já. Ele tá sangrando pra caramba. Posso conseguir pegar as costas dele aqui, ó. As costas dele, acho que você mata. Deixa eu farmar. Não tô mais dando. Morreu. O Megalodon passa aqui dentro. Se o Megalodon passa, é tão... Não, não passa. Esse Megalodon é muito maior que isso. Eu tô achando que o Dunkel também não vai passar, velho. Eu vou testar. Se ele passar, se ele ficar de... Olhando aqui o... O Megalodon. Depois você dá um... Jota nil. Aham. Eu vou tentar agrar aqui o... O Dunkel. Pra ver se ele... Se ele fica preso na... No Dunkel Gate. Mas eu acho que... Talvez ele não fique não. É bom que ele é lento. Caraca! Nossa! O Lestia tá viajando lento, hein? Ué? Já não veio atrás de mim. Ele fugiu. Como assim? Estranha. Olha, ele só foge, Thiago. Vai. Eu pensei que o Dunkel Celso, ele vinha atrás da gente, quando a gente tacava. Também. Agora eu tô com medo, porque tinha um... Um... Um bichão aqui, né? Ele tá vindo pro lado daqui. Sim. Tá bom. Eu tô me pressentindo com o avião pro Lestia aqui e me matar. Vem e puxa meu... Meu bicho junto comigo aqui, ó. Ai, tem outro me atacando. Ah, ele foge enquanto uma flechada. Você tem que flash matar aquelas medusas ali, ó? Tenho. Eu acho que botaram a mesma mecânica do Angler nele. Tô com uma flechada nos dois. A gente chegou se foi pra lá. Mata nos medusas. Beleza. Depois eu tenho que fazer aqui, ele vem pra cá. Tá puxando o cara não, né? Não. Não. Eita, Thiago. Os bichos estavam lá atrás, eu devo ter dado jota. Ok. Pronto, pronto. Tá. Ó, tem mais aí. Beleza. Cadê o dovo de vocês agora? Tá vindo me morder. É, só acertei ele e ele já sai fugindo. É um bundão. Que isso, cara. O que é aquilo? Como é que eles estão no local ali? Como é que eles não estão no local ali? Nossa. É, os nossos. Onde eles estão indo? Não sei. Ué? Os dois fugiram da baleia. Chegaram aqui. E eles estavam inêutro. Olha o local. Você foi atrás deles? Tô indo. Nossa, que estranho. Do nada, esse é o correndo loucão. Hum, a estamina acabou. Pior que sem o Megaldon eu não vou conseguir recuperar a estamina. Caraca. É, galera, o negócio tá doido aqui. Recupei o seu, tô levando de volta pra você. O seu. Os dois fugiram? Uhum. Nossa, eu pedi a estamina pra eu não conseguir altitude. Não vejo mais o núcleo das terrasas, perdi velocidade. Não vejo mais o núcleo das terrasas, perdi velocidade. Onde você tá? Ah, lá onde eu tava derrubando ele? Nas Medusa. Só que pra cima. Ó, consegue me ver aqui, ó? Na sua esquerda. Aí, é só subir. Tô tentando subir aqui pelo negócio que tô procurando ele. Nossa, tem um... Então, sobe mais, sobe mais. Tem um place seguindo. Aí. Não dá aqui pra eu recuperar minha estaminazinha. Cadê tu? Nossa, a direita agora. Tô quase na mesma altitude que você. Na mesma altura. Direita. Mais direita ainda. Aí, nessa reta aí. Tô aqui embaixo, no petróleo. Ah, tá. Ó o Dunkel, os teus revidos. Nossa, tem mais coisinha chata, né? Consegue martela isso aqui? Consegui. Cara, por que você desfona tanto disso aqui? Ah, vai. Tá te seguindo. Eu não sabia que ele é igualzinho o Angler. Tipo, ele vem te atacar. Se dá uma porrada, já sai fugindo. Meu, level 15. Olha o tanto de flechada. E meu crossbow tem 180 de milímetro. Caraca, esse bicho aqui tem muito, muito de defesa. Acho que é defesa mesmo que ele tem, porque... Olha, parou no lugar bom aqui, hein, galera. Mas aqui não sai daqui. Não, 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 vai pra lá, não. Opa! Caiu, hein, caiu, galera. Nossa, o Nucleus teus caiu. E tem um bichinho ali querendo matar o seu Megalodon. Eu tô um pouco longe com a... Ah, de boa, de boa. Esse aqui eu mato, eu acho. Deu uma flechada. Ué, você matou esse aqui? Tá morto esse aqui. Não tá acertando a flechada isso. Então, deve ter um que eu matei pra trás. É, tá morto. Que estranho, esse bicho morto parece estar vivo. Eu não sei como é que é o torpor dele. Se é de boa ou não. Pegar essa Bitoxin e jogar dentro dele, não tô sendo narcótico, não. É, parece que o torpor dele é de boa, galera. Ele é nível 15. Eu acho que só pra formar um óleozinho tá ótimo. Eu vou tomar na Kibble, mano. Acho que vai ser uma Kibble só, galera. Nível 15. Tá tranquilo. Essa aí tá viva? Não. Cara, tem que achar esse Megalotão. É nível 15. Vamos lá. E tinha... Do nada sumiu, cara. Eles viram a baleia que tá ali na frente. Ah, mas ele vai atacar a baleia? Tipo, ele não fez nada? Então, não sei o que foi que ele fez. Será que ele tem alguma coisa com a baleia? Ó, tem dois Megalotão aqui. Deixa eu ver onde eu tô aqui, senão eu não vou lembrar como voltar aqui não. Nossa, é quase no gelo já. Tá longe pra caramba de casa. Tá longe pra caramba. Tá de boa. É, eu vou indo. Qualquer coisa. É qual Kibble? Superior. Mas eu chego mais rápido. Quer apostar? Tô brincando. Ó, Thiago. Acho que vai derrubar esse Megalotão aqui pra você. Já você fica tomando ele aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se tu soubesse o lootzinho que eu peguei nessa ilha dos carnívoros... Eita. Engraçado ele focar mais no Megalodão daqui, é. Olha, tá fugindo. Olha, tá fugindo, né? Correndo lá, já volto aí. Dá um... Um pause aqui, galera. Se não, um cortezinho, né? Porque já deu 21 minutos de vídeo, meu Deus. Já volto aí com a Kibble. Beleza, galera. Voltamos aqui. Ó o nosso bichão aqui. Vou colocar a Kibble dentro dele. Olha pra metade do Torpor. E aí, galera. Dunclias teus. O seu Megalodão levantou já? Não. Eu vou com o seu aqui. Aqui é o meu especial do Duncli, né? Eu trouxe. Dunclias? Aham. Sério? Bota ele aí, tá? Aí. Aí, galera. Cara, o nosso bicho é lento. Vamos dar uma farmada aqui pra ver como é que é. Nossa, a estamina dele é tipo um segundo, cara. Nível abaixo. Mas como o óleo fica perto lá da base, é tranquilo, eu acho. Deixa eu ver aqui. É 32 horas de uma pedra. Nem sei que seria melhor. Mas acho que é porque é do nível mesmo e tal. Pegar um lugar bom aqui com pedra forma bastante. É. Mais ou menos 32 vezes por pedra. Aí, galera. Calma, um óleozinho louco. Estamina aqui nesse bicho, meu cara. Tá louco. É engraçado que tem pedra pra caramba também, cara. Forma mais pedra do que óleo. Beleza, galera? Lembra então de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Passar no canal da galera que tá gravando aí. É isso aí, Thiago. Valeu pela ajuda. Valeu. Galera, valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.